E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Júlia e a Rafaela. Oi, gente! Prazer aqui. Se apresentei. Eu sou a Júlia. Eu sou a Rafaela, mais uma vez aqui no HC No Ar. Isso aí. Ficou falando do nosso novo projeto. Vocês fizeram uma entrevista pra gente no ano passado, né? Isso, foi. Isso aí, foi o nosso trabalho. Isso aí. E agora vocês estão com o EP Despertar Insight, né? Isso aí, o novo projeto de Júlia e Rafaela. Foi lançado dia 26 de abril esse ano, 2019. E a gente aí tá trabalhando cinco músicas do nosso EP Despertar. E a gente tá muito feliz com o projeto Maduro, que a gente escolheu com muito carinho todas as músicas que a gente acreditou de verdade. A gente tá trazendo uma nova Júlia e Rafaela. A gente despertou mesmo, que a gente gosta de cantar, que a gente gosta de que as pessoas escutem também, que a gente gosta de ouvir. E a gente tá trabalhando agora com toda a força. E justamente falando dessa maturidade que vocês estão falando e tal, na música, que é acho que o grande momento de vocês que é cansado dessa briga, ela fala justamente, ela fala de um arrependimento depois de brigar com uma pessoa que você ama e tal. E eu queria saber se vocês já tiveram isso de, tipo, se arrepender depois de brigar com alguém que amava, se vocês têm alguma história. Ah, eu acho que todo mundo se arrepende de brigar, né? Principalmente a família, amigos. Porque não vale a pena brigar, se você perceber, né? Então, já conversou várias vezes, a gente briga, né, Rafaela? Uhum, se arrepende, volta e marcha depois de um minuto. É, é uma coisa assim, doida. Mas, falando sobre a música, a gente quis trazer um pouco mais desse sofrimento, sem ser do chifre, sem ser que... Fala muito de chifre, gente, não curte muito. Porque também não é a nossa realidade, é falar sobre isso. Aí, galera, quando a gente gravar uma música de chifre, já sabe, né? Aí, Rafaela e os meninos, não seja, pelo amor de Deus. É, a gente quis fugir um pouco dessa sofrência de chifre. Um sofrimento mais leve, discreto. Por mais que não seja leve, mas é leve. É, é, entenderam? Eu acho que deu, eu acho que deu. Também falando de outra música, tem uma música também no EP e tal, que fala sobre uma mulher que se sente segura depois de sair de um relacionamento ruim, agora ela tá entrando em um relacionamento bom e tal. E vocês mesmos, novinhas, vocês já passaram por isso? De sentir essa segurança? É, ele de boi no bolso, né? É. Ele de boi no bolso. Cara, eu gosto muito dessa música, porque é uma atitude que... Cara, eu acho que... Sim, velho. Eu acho muito legal, porque tem gente que beija outra pessoa, que conhece outra pessoa e tem peso na consciência. Já essa mulher não tem peso na consciência. Então, ela se valoriza, se valoriza. Ela sabe que é melhor pra ela e sabe que a outra pessoa é bem melhor mesmo, que ela confirma e quer jogar na cara, assim, você não fez questão de mim? Acho que é uma pessoa melhor que você. E não tem que se arrepender disso. Isso aí acontece mesmo e tem que jogar na cara. É isso aí. Valorize-se, certo? É isso aí. E também falando agora um pouco das gravações que tiveram, principalmente cansada dessa briga, eu percebi que vocês gravaram no estúdio e não com o público acompanhando. Como é que é gravar mais no dentro, assim, do que com o público no fora e tal? É, foi no Hangar, né? Aqui no Campo de Marte, em São Paulo. Foi algo mais intimista, né? Que foi pra convidados. E, assim, não sei... Foi diferente, porque a gente fez uma estrutura muito legal, muitas pessoas envolvidas, não sei, mais de 50 pessoas estavam lá assistindo a gente, e aí pra falar que não tinha ninguém, tinha a gente assistindo. Tinha muita gente. E, assim, superou nossas expectativas, porque a gente nunca fez um projeto assim, que a gente tava no meio, que a gente teve uma equipe muito massa, que foi a Gugacine, que fez as imagens. Todo o nosso produtor musical, o Ivo Miazato, que fez, que surpreendeu a gente. Quando a gente recebeu as músicas, a gente ficou, meu Deus, ele é mestre mesmo. Quem fez o nosso visual também, porque a gente mudou o nosso visual pra fazer esse projeto, foi o Duda Molinos e as roupas que foram a Carol Moquete. E a gente veio pra despertar mesmo. Quando a gente gravou esse projeto, a gente já tava louca pra lançar ele, pra saber o que as pessoas achavam. Se elas iam se assustar com a nossa mudança, o que elas iam falar sobre isso, sobre a nossa verdade. E a gente queria saber como que as pessoas iam saber lidar com a nossa verdade. E tá dando muito certo isso. E a gente sonha em gravar um DVD com o público. Nossa, é um sonho imenso. Desculpa, a gente gravou. E um dia vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Eu vou fazer um game, então, agora. Bem rápido. É padrão aqui da H-Cera, né? O que a gente faz. Porque na entrevista passada, eu percebi que rolou um papo de comida ali, um negócio. E aí, eu vou perguntar pra vocês sobre a origem de algumas comidas, pra ver se vocês sabem. Nossa, eu gostei muito bem disso. Tá, vamos lá. Tá bom? Eu vou perguntar, e aí eu vou falar as opções, e aí vocês me respondem. Ah, tá. Tem a... É. Tem as opções. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta, hein? Primeira pergunta. De onde vem o macarrão? Agora eu vou falar as opções, hein? Japão. Acho que não. China e Itália. Itália, eu acho. Itália? Você tem cara de macarrão? China. Não. Pô, eu sou péssima nesses negócios, gente. Então, eu sou meio com medo, não quero saber de onde vem. Mas agora tem uma conversa, entendeu? Agora sim. China, gente. Não esperava isso. O que, galera? Você também achou que era na Itália? É porque eu sei que você também achou que era na Itália, você tá me julgando. Mas é na China. Você viu? É isso, galera. Nós estávamos só testando vocês. Sim. A segunda pergunta. De onde vem o chocolate? México, Suíça ou Bélgica? Nossa, isso é difícil. Será que é Bélgica? Acho que é Suíça. E aí, qual é a sua opção? Suíça, eu não tenho ideia, velho. Ah, deixa eu falar. Suíça. Suíça e tudo. Não é? Eu acho que é na Bélgica. Bicho, é México. Gente! Não, não você. Não acredito. Não gostou? Ó, vou dar uma fácil agora. Vou dar uma fácil. Eu vou errar essa, gente. Não, pelo amor de Deus. Ó, essa se errar, o pessoal vai ficar bravo. Não mexe. De onde vem a pizza? Tá, tem as opções. Estados Unidos. Gente, não, isso é mentira. Chile ou Itália? Itália. É Itália? Graças a Deus, né? Nossa, graças a Deus. É um acerto. Por isso que eu fico confundindo Itália com massa. Porque tem a pizza, tem o caralhão. É, é defendível. É, é defendível. É verdade. Agora a última. De onde vem o hambúrguer? Estados Unidos, Alemanha ou França? Acho que é Estados Unidos. Eu não vou seguir os bons. Você só pensa. Você só pensa os bons? Eu só penso em Estados Unidos. É Alemanha. Gente, eu não vou precisar mais sobre a comida. Eu não tô sabendo de nada. Mas a taxa de acerto foi o horrível. Não, mas... Pô. Não. É muito... Não. Eu não preciso desse negócio de comida. Eu sempre disse que eu só comi. Mas tá certo, não é mesmo? Tá ótimo. Sim. Agora rola uma conversa e tal. Você sabe de onde vem tal comida? Agora vocês sabem. É, fica isso aí, Alemanha. Sim. Então, pessoal, essa foi a Julia e a Rafaela aqui no HC. Obrigada, gente. Nesse papo selfie. É muito bom. Escutem o EP Despertar. Lá no YouTube, em todos os aplicativos de música. Isso aí, pessoal. Tá lá, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.